A joelhada que tirou o Neymar da Copa, pelo menos até agora, segundo os laudos médicos, a gente não pode afirmar que foi uma jogada maldosa. O futebol profissional, como a gente sabe, tem muitas jogadas ríspidas, mas uma ajoelhada nas costas, de um modo geral, a gente pode avaliar como um lance fora da curva, fora do normal. Não é comum você ver um jogador fraturar a vértebra, justamente porque não é comum um jogador entrar com o joelho elevado numa disputa de bola. O jogador da Colômbia não tinha como atravessar o Neymar pelas costas dele para chegar na bola que estava na frente do Neymar. Então, no mínimo, foi um lance imprudente do jogador da Colômbia, o Carlos de Liga. Com a saída do Neymar, o Brasil perde muito em qualidade técnica. Indiscutivelmente, o Neymar é um jogador muito acima da média do Brasil. O Neymar vai ficar com o grupo, certamente. O grupo vai querer homenageá-lo pelo título. Mas, como a gente viu, esse grupo é um grupo que tem o lado psicológico um pouco abalado. Os jogadores estão realmente, o que a gente chama na gira de futebol, pilhados. Do ponto de vista tático do time, eu conheço bastante a maneira como o Filipão pensa. E eu acho que ele deve optar por um terceiro volante, com a volta do Luiz Gustavo no lugar do Neymar. E aí, um pouco da alteração do esquema. O Oscar vai precisar jogar um pouco mais. O Paulinho vai se aproximar um pouco mais dele, como ele fazia na época do Corinthians ser um volante quase meia. E uma outra opção, que seria um pouco mais óbvia para mexer menos no esquema tático, seria a entrada do William. Que é um jogador que vem entrando com frequência nos jogos. Vinha entrando. Nesse jogo contra a Colômbia ele não entrou. Mas é um jogador que vinha entrando e altera um pouco menos o esquema tático. De qualquer modo, sem o Neymar, o Oscar vai ter que assumir uma responsabilidade um pouco maior de ataque. E o papel do Fred também passa a ser mais importante. Porque o Neymar estava suprindo tanto a parte de criação como a parte de fazer os gols. Tanto que ele é o artilheiro do Brasil na Copa com quatro gols. Tanto o Paulinho quanto o Fred, que são jogadores em quem o Felipão sempre apostou desde o início. Tem que mostrar um pouco mais de trabalho agora para suprir a ausência do Neymar. Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Felipão vai colocar o Luiz Gustavo no time e jogar com três volantes. Que é uma predileção dele sempre nos tempos de Palmeiras e de Grêmio. Ele sempre pode optar por um terceiro volante, ele opta. Nessa de terceiro volante, de repente o Ramírez também pode ser uma opção. Tchau! Tchau! Tchau!